Alguns dias nós mostramos aqui no Goiás Record o caso da noiva que chegou no casamento dirigindo um trator e o vídeo bombou na internet. Para fazer parte da cerimônia, o trator foi todo reformado e a gente foi conhecer melhor essa história. O trator fabricado em 1964 foi comprado há 60 anos pelo avô paterno da Eduarda. Até um ano e meio atrás, ele ainda era usado no dia a dia para trabalhos na fazenda da família, em Silvânia, no interior do estado. Até que o Eduardo, pai dela, decidiu aposentar o veículo e deixar ele todo bonitão, reformado, com peças originais, pneus e pinturas novos. Meu pai levou minha mãe nesse paralama traseiro aqui, levou minha mãe para dar luz ao meu segundo irmão, o Afonso. Então, essa é um pouco de história. Esse trator, ele mais um trator lá no Rio Grande do Sul, que faziam toda a prepara de solo, antigamente. Tudo, é eles que, bem na verdade, então esse trator para nós, para nós da família, ele nos dá orgulho. O que nós somos hoje é partir desse trator. Eduardo é apaixonado por veículos antigos. Na garagem de casa, tem dois carros e uma moto, que também foram restaurados. Cuida dos veículos com extremo zelo e morre de ciúmes. Mas foi ele quem sugeriu que a filha entrasse na cerimônia de casamento de maneira bem diferentona e original, pilotando o trator que carrega tantas histórias da família. Ela foi, pensou, sim, mas só que eu vou entrar dirigindo. Eu disse, é lógico, tu vai entrar dirigindo. Ela pediu qual trator? Eu falei, o Cinquentinha, porque a gente chama ele de Cinquentinha, que é o modelo dele, né? Então, a gente achou melhor entrar com o Cinquentinha, uma ideia dela, por causa da história, né? Esse trator tem muita história na nossa família. E deu super certo. Tanto que a imagem viralizou nas redes sociais. Eduarda conta que o maior desafio foi dirigir de salto alto e num vestido longo e esvoaçante. No ensaio eu tinha que comprar duas anáguas bem grandes e eu levei para o ensaio e a gente viu que realmente poderia pegar na roda o meu vestido. E a gente mandou fazer, na frente ali do paralama vermelho, um paralama maior, preto, para não ter nenhum risco de estragar o vestido. Estava morrendo de medo de fazer qualquer barbeiragem, né? Falei, meu Deus do céu, por isso que a gente precisou ensaiar. Falei, pai, não dá para ser só no dia, a gente tem que ensaiar. Mas deu tudo certo. Ele me ensinou direitinho e tinha uma pessoa também me acompanhando de longe. Caso desse qualquer pepino, eu gritava a ele e ele me socorria. O Eduardo investiu bastante na restauração do trator. Mandou vir de fora peças originais e fez de tudo para que o veículo ficasse novinho em folha, assim como era quando foi comprado na década de 60. Mas o que é que um pai não faz por uma filha? A única concessão que ele precisou fazer foi colocar uma peça nada original aqui. A pedido da Eduarda, mandou instalar uma buzina no trator. Eu falei para o meu pai que eu queria muito chegar buzinando no casamento e o trator não tem buzina. Meu pai falou, Eduardo, o trator não tem buzina? Eu falei, mas eu quero chegar buzinando. Ele falou, o que a gente faz? Eu falei, enfio uma buzina nele. Ele falou, não tem como. Eu falei, vamos dar um jeito. Enfim, botou a buzina no trator, entrei buzinando e a buzina já até saiu. A entrada foi uma surpresa para a família e os convidados. As únicas pessoas que sabiam era eu, meu pai e meu irmão. Então, minha mãe não sabia, meu avô não sabia, ninguém sabia. Meu marido. Então, quando chegou, todo mundo falou, gente, é a cara da Eduarda mesmo fazer uma coisa dessa. O pessoal hoje até me relataram, não sabia se chorava ou se ria ou se fazia os dois ao mesmo tempo. Do tanto que foi emocionante. Foi um momento, assim, realmente que vai ficar para sempre no coração de todos nós. Ela amou a experiência, que também foi uma forma de homenagear dois homens tão importantes na vida dela. Vai virar tradição no casamento do pessoal do ramo do agro. Eduarda, abriu a porteira para o povo que vai casar no agro, né? Muito original e muito bonito, né? Quase me mata de inveja, porque eu tenho uma coleção de carrinhos. E aí, né, o pai dela tem uma coleção de carrões, carros grandes e carrinhos também, tratorzinhos também. Ah, vontade de ter de carrões também. Queria ter todos os dois, os carrões e os carrinhos. Sua coleção é impecável, Magno. Agora, muito original e detalhe, né, a homenagem que ela fez para o avô, essa daí não tem preço, é a memória afetiva. Muito bacana. Eu morro de paixão por amor filial, amor de pai por filho, de mãe por filho e vice-versa.